Outra vez Sin você Outra vez Sin amor Outra vez Vou sofrer Vou chorar Até você voltar Outra vez Vou vagar Por aí Pra esquecer Outra vez Vou falar Mal com o mundo Até você voltar Todo mundo Me pergunta Por que ando triste Quem sabe Que eu sinto Com você Longe de mim Vejo o sol Quando ele sai Vejo a chuva Quando cai Que eu dou Agora E sou tristeza Tras a tarde De você Outra vez Outra vez Sem você Outra vez De amor Outra vez Vou falar Mal com o mundo Até você voltar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Tchau 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 Obrigado.